O que é isso aqui mesmo, hein? Uma voz gigante. E esse aqui? Não, não, que tem a voz. É a voz da... Aqui é o quê? O que? É de jogar bolinhas. Ah, sim, pra jogar bolinhas. E esse aqui o que é? É um voo da roda. Ah, um carrosseiro, né? É. É. Aquilo lá o quê? É o controle de roda. É o controle de roda, de roda, de roda, de roda, de roda, de roda. É, é, é do parque.